Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente a Xiaomi está voltando aí de forma oficial para o Brasil, não através dela mesmo, mas através da DL. Conforme eu falei para vocês no último vídeo a respeito da homologação do Pocophone F1, a DL fez a homologação e agora vai iniciar as vendas do Pocophone provavelmente já na próxima semana. A DL oficializou com a Xiaomi essa parceria, então é uma parceria oficial reconhecida aí pela Xiaomi, eles vão trazer os produtos deles, ainda não sabemos quantos produtos vão ser, a princípio nós temos aí o Pocophone F1, o Redmi Note 6 Pro, mas parece que eles vão começar a trazer vários produtos aí da linha da Xiaomi e fazer venda oficial no Brasil, para isso ela precisa passar pelo processo de homologação, os aparelhos, as baterias, enfim, tem que ser tudo regularizado porque para vender de forma correta, como empresa, tem que ser feito esses passos. E como o Pocophone já passou por esse processo de nacionalização, podemos dizer assim, vamos ter aí smartphones nas lojas físicas da Ricardeleto, na loja online e também nas lojas da máquina de vendas, a princípio, mas nada impede de ser expandido aí para outros comércios eletrônicos e outras lojas físicas, é mais uma questão de logística e depois a DL acertar aí o fornecimento com mais varejistas. A DL afirmou que vai fazer algumas modificações nos aparelhos, nada muito invasivo, podemos dizer assim, mas vai ser feito algumas adaptações para atender o mercado brasileiro, os aparelhos que não vier com padrão aí de tomada brasileiro serão trocados e também algumas modificações no software, segundo a DL, nada exagerado, por exemplo, habilitar aí reconhecimento facial, que muitos aparelhos da Xiaomi não têm habilitado quando a região do aparelho é Brasil, tá? É necessário mudar para a região Índia, para outras regiões, para que o desbloqueio facial seja habilitado, então a DL vai fazer essa modificação, tá? Eu ainda não sei se eles vão fazer aqui, se vai vir já pronto essa modificação lá de fora, a princípio o aparelho vai ser importado, nada de fabricação aqui, pelo que eu entendi, mas tudo isso daí pode ser mudado de acordo com o projeto aí da DL, só vamos conseguir mais informações conforme for decorrendo aí e crescendo essa parceria entre eles. A DL é uma marca mineira, costuma fazer produtos aí de baixo custo como tablets, celulares, alguns produtos eletrônicos, computadores mais simples e agora de forma oficial vender smartphones da Xiaomi. Já na questão de preço ainda não sabemos como vai ser, mas pode ser que tenha surpresas aí, vamos ver, na semana que vem provavelmente a gente vai descobrir, eu já trago vídeo falando para vocês. A DL afirmou que vai trabalhar com uma margem bem baixa, mas também deixou bem claro que todo o processo de nacionalização do aparelho não é simples, então falou a respeito da homologação, das certificações, tudo mais, dos tributos, então nós sabemos como é que funciona o custo Brasil para tudo que se vai fazer aqui nesse país. Vamos esperar que os valores sejam competitivos com os valores que a gente já encontra hoje em dia, porque se for muito caro, não vai vingar, né? Óbvio, você tem duas opções de aparelho, só porque ele é homologado, sinceramente, para mim não muda nada. Então temos aí que ter essa consciência, se for grande a diferença de preço ou se for competitivo com os valores que a gente já encontra no mercado. Além disso, a DL vai oferecer suporte, reposição de peças e garantia oficial da Xiaomi. Isso daí, por um lado, é muito bom e é sempre bem-vindo. Conforme for saindo mais novidades a respeito, eu vou trazendo updates aqui para vocês, e assim que o produto já estiver disponível para venda e eu souber o preço, eu também trago as informações para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição uma entrevista lá com a DL, é bem interessante, tem várias questões que eles esclareceram lá, então vale a pena você também conferir. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram. Eu estou postando as novidades sempre em primeira mão lá, principalmente nos stories, e também na descrição tem meus grupos do WhatsApp, Telegram, minha planilha de cupons. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!